Nabucco VR lindo cavalo negro hoje dia 19 de maio 2019 início de doma se quer um cavalo preto com registro microchip barato esse é o cavalo Nabucco VR cavalo do zorro a venda aqui na codularia lá inteiro apenas três anos de idade para você fazer a doma do seu jeito já tá desbastado use o cavalo para fazer mexer com vida de gado com passeio cavalgado esse é o cavalo Nabucco VR puro sangue lusitano